Não dá pra evitar Não quero evitar Quando chega perto de mim Não consigo evitar Pede um tapa com um pouco de carinho Calma, liga, vem pra cá Me prende na cama Ela disse que me ama Eu que não ligo pra nada Liguei pra essa gata Não consigo evitar Quando chega para tudo Me deixa maluco Eu fico maluco com esse rebolado Ela vem de outro mundo Do meu lado você fica bem Te ama muito é o intuito Eu te amo muito Você é meu mundo Sabe que sou todo seu A saudade bater Vem pra cá Sabe que sou todo seu A saudade bater Vem pra cá Nós na repugna um teto solar Girando o mundão Girando o mundão Na curva infinita da vida Rese na brisa Sobe o balão Sobe o balão Não dá pra evitar Não quer evitar Baby não pise na grama Coração malandro nunca se engana Terra que nunca se anda Só transe em transe intenso No sense na cama Lambida no fio do Pescoço arrepiado Linguada forte Clê, clê, clê Netflix, overdose de chocolate Depois da briga Sente um beck Mas toda onda termina na pilha Tu diz Ninguém te merece Mas sou eu quem te hipnotiza Sintoniza onde proibida É um sorriso bem leve Eu sei que só comigo fica a vontade Sou seu Puro suco o pecado da liberdade Meu Deus Essa mulher uma viagem Essa mulher uma miragem Não quer compromisso Só curte um perigo Tá sacanagem Sabe que sou tudo seu A saudade bater Vem pra cá Sabe que sou tudo seu A saudade bater Vem pra cá Nós na repugna um teto solar Girando o mundão Girando o mundão Na curva infinita da vida Rize na brisa Sobe o balão Sobe o balão Sobe o balão Não dá pra evitar Não quero evitar Não dá pra evitar Não quero evitar Não dá pra evitar Não vou te evitar Sobe o balão No sombra Hero Sobe o balão Såbe o balão Obrigado.